No livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 1, diz assim Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada A porta do santuário exterior, que olha para o oriente, oriente é o lugar que nasce o sol, tá vendo? A qual estava fechada, olha o que foi escrito, gente Muito antes de Cristo, hein? Muito antes de Cristo A qual estava fechada Os muçulmanos fecharam essa porta Para impedir que o Messias, ou alguém que diga que é o Messias, entre por ela E eles ainda fizeram um cemitério muçulmano aqui Porque como o Messias é santo, ele não pode pisar em território profanado Isso daqui é um território contaminado, impuro Tudo isso para impedir que o Messias entre e governe Israel e o mundo Então, olha a profecia antes de Cristo Antes de fecharem essa porta, olha a profecia escrita aqui Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente A qual estava fechada E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada Não se abrirá, ninguém entrará por ela Porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela Por isso estará fechada O Senhor Deus de Israel entrou por ela Quem é o Senhor Deus de Israel que entrou por ela? Yeshua Jesus, o Deus salvador Ele passou por aqui Veja Depois que ele passou por aqui várias vezes Porque ele sempre ficava ali no Monte das Oliveiras Esse era o caminho que Jesus fazia para entrar na Cidade Santa Mas depois que Jesus Cristo veio aqui, morreu, ressuscitou e foi embora O último lugar que ele pisou antes de sair da terra foi ali em cima O Monte das Oliveiras O último lugar que ele pisou antes de subir aos céus E este é o primeiro lugar que ele pisará quando voltar à terra E quando ele pisar ali Vai ter um grande terremoto E vai se abrir um caminho aqui Esse cemitério vai virar uma fenda Um caminho santo vai se abrir E esse portal que está fechado hoje Ninguém pode passar por ele Os árabes fecharam isso aqui Pensando, não deixe o Messias entrar E eles não sabiam que estavam cumprindo a profecia Que Deus já tinha abrido os cemitérios Eles fizeram um favor para o nosso Deus Olha só Eles fecharam a porta para garantir Que o Messias não entre Só que apenas Deus pode passar por aqui E Deus vai passar aqui Quando ele voltar, ele vai passar por aqui Um caminho santo vai se abrir aqui E ele entrará para tomar posse da Cidade Santa Há anos eu venho para Israel Quantas e quantas vezes eu quis estar aqui Dentro do cemitério árabe Pertinho do portal dourado Quantas e quantas vezes Nunca consegui E esse ano Deus preparou isso para a nossa caramba Aleluia Que coisa maravilhosa Aproveitem minha gente Aleluia O que vocês estão ouvindo E o que vocês estão vendo Raríssimas pessoas ouviram Raríssimas pessoas viram E vocês estão sendo privilegiados Contemplem o caminho Aleluia O caminho santo E um dia o Senhor Jesus vai passar Aleluia Para governar a terra por mil anos Aleluia Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Aleluia Deixa eu falar uma coisa para você Que está assistindo esse vídeo Até quando você vai resistir De entregar a vida para Jesus Até quando você vai ficar aí Em sua religiosidade Vem defendendo os seus ídolos Defendendo a sua religião Você tem que acreditar em Deus Jesus está voltando Você tem que receber Jesus Como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Porque se você for salvo Se o seu nome estiver escrito no livro da vida Um dia você estará com Jesus Cristo nessa passagem Porque todos os que foram arrebatados Voltarão com Cristo Jesus entrará na frente E eu vou estar com você nesse caminho Glória a Deus Eu creio Jesus Andando atrás de Jesus Glória a Deus Aí ele vai falar para você Você vai para tal país Você vai para tal cidade Você vai governar tal povo Será maravilhoso, gente Então entrega a vida para Jesus Está esperando o quê? Não há outro salvador Viu? Eu expliquei no Getsemane Que Judas combinou esse código Tem 11 homens lá Eu vou beijar Jesus Ele olhou para Pedro Esse não é nada Esse aqui não resolve nada Olhou para João O discípulo João Esse não é nada Você que fica adorando São João Fazendo festa junina Fazendo promessas para São João O próprio Judas falou Não, não, esse não é nada Não esquece esse cara Tomé? Imagina Natanael? Deixa para lá Ah, esse aqui Aí ele chegou em Jesus E deu um beijo É esse aqui É esse aqui que salva Viu? Até Judas sabia disso Entregue a vida para Jesus agora Entregue enquanto há tempo Porque Jesus está voltando E você que está afastado Afastada Volte para Jesus Antes que ele volte, hein? Não é tempo de ficar no mundo, não É tempo de orar e vigiar Porque a qualquer momento A trombeta vai soar E o arrebatamento vai começar Depois da festa no céu Ele virá visivelmente a esta terra E vai fazer este caminho Do alto do Monte das Oliveiras Para a cidade santa Esse portal vai se abrir Só para ele Ninguém poderá passar por aqui Vou reler a profecia E disse-me o Senhor E o Senhor com letra maiúscula Ou seja, Iavé E disse-me o Senhor Esta porta estará fechada Não se abrirá Ninguém entrará por ela Porque o Senhor Deus de Israel Entrou por ela Por isso Estará fechada Glória a Deus Você quer coisa mais forte do que isso? Hein? A revelação da palavra Mostrando que o Senhor Deus Passou por ela Quando que o Senhor Deus Passou por ela? Quando Jesus Yeshua O Deus salvador Estava aqui na terra Desde então A porta está fechada Mas vai se abrir Quando ele voltar Abra o seu coração Para Jesus Receba agora Jesus como o único O suficiente Exclusivo E eterno salvador Fique firme com o Senhor Se batize nas águas Participe do corpo E do sangue de Cristo Tomando a santa ceia E fique firme Até Jesus Voltar Até o arrebatamento Começar Deus abençoe vocês Vamos dar uma salva de palmas Para Yeshua Para Jesus O Deus salvador Vamos aplaudir mais Glória Glória